Oi, povo! Tudo bem, hein? O vídeo de hoje, gente, é um papo bem menininha. Acho que vocês já viram aí no título, né? É até um vídeo, assim, um pouco diferente do que eu faço aqui no canal. Mas eu achei, assim, importante trazer aqui, mesmo eu não sendo especialista, não sendo médica, não sei nada disso, mas trazer a minha experiência, né, nesse assunto. Sei que tem muitas mulheres que me seguem aqui, então achei legal eu ter esse papo com vocês, até pra gente trocar a experiência, realmente. Eu acredito que cada corpo é um corpo, cada corpo se comporta de uma maneira, então não existe certo ou errado, né, que, tipo, realmente cada um se comporta de uma maneira. Então eu quis vir aqui falar com vocês o porquê que eu parei de tomar anticoncepcional, o que que o meu corpo mudou, o que que aconteceu, enfim, vou contar tudo isso pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostam desse tipo de vídeo, já cliquem muito no gostei, que é importante eu saber, até pra eu saber se eu trago mais vezes ou não. E já comenta aqui embaixo também o que que vocês acham, tá? Enfim, gente, eu tomo anticoncepcional já há muitos anos. Pra quem não sabe, eu tenho 27 anos, quase 28, tava até na porta, 28, faço dia 15 de maio, inclusive, já quero parabéns, é louca. É, e eu comecei a tomar anticoncepcional, mas eu acho que há quantos anos? Eu não lembro, mas eu devia ter uns 16, 17, por aí. E eu comecei a tomar, gente, confesso pra vocês, porque meu fluxo era muito grande. Então, assim, além de eu ficar muito menstruada, vamos falar bem a palavra aqui, além de eu ficar muito menstruada, eu ficava com muito tempo, então era assim, jorrando sangue por 7 dias. Isso na época da adolescência, na época de escola, tipo, na escola, vira e mexe, vazava. Era uma bosta, gente, sério. Era horrível. Tipo, quando eu ficava naqueles dias, eu ficava, assim, desesperada, porque eu sabia que vinham dias chatos por aí. Então eu comecei a tomar mais por causa disso. Primeiro pra eu controlar também, porque não era uma coisa controlada, meio que cada hora vinha numa data. Então tanto pra eu controlar, quanto pra eu ver se diminuía o fluxo, e diminuiu, realmente. Mas continuava nos 7 dias. Eu sempre me instruí por 7 dias, gente. Até hoje, inclusive. 7 dias, assim, ó, regrado. Pra quê, né? Não sei. Então desde lá que eu tomo, gente, já era uma coisa meio que costume pra mim. Eu não era de esquecer, era tão costume pra mim, que era rara, rara, raramente eu esquecia de tomar. Pra mim era super ok. Entre aspas, eu não sentia nada. Nunca tive muito problema com cólica também, então nem antes, nem depois. Assim, antes eu tinha um pouco, mas não era nada muito ou. Então eu fui tomando, 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 até que há mais ou menos um ano ou dois anos, começou a me dar muita dor de cabeça, principalmente no período da TPM, no período que eu tava menstruada. Mas era uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, que vocês não têm noção, parece que ia morrer. Tipo assim, era muita dor. E era dor aqui na nuca, era dor aqui, uma coisa assim horrorosa, de querer dar minha cabeça na parede, sabe? Só que eu demorei pra entender que isso poderia ser do anticoncepcional. Pra mim era meio que da menstruação mesmo, sabe? Tipo, uma coisa do meu corpo e tá tudo certo. Mas aí foi piorando, tipo, piorando de um jeito absurdo, de eu chorar de dor. E quanto mais eu chorava, mais dor me dava. E era uma coisa assim, horrorosa realmente. Já me pediram pra fazer exame de cabeça, pra ver se tá tudo bem. Tipo, eu fiz, tava tudo bem, não tem nada na cabeça. Porque de tanta dor realmente que eu sentia. Até que uma médica abençoada, uma ginecologista falou, querida, é do anticoncepcional. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Né? Eu falei, então vamos trocar, vamos trocar o remédio pra ver se melhora, né? Foi o que eu fiz. Depois de muito tempo, eu troquei. Qual que eu tomava, gente? Eu acho que eu tomava o mercilom, se não me engano. E aí eu troquei por um outro, que agora eu não me recordo o nome. Mas era um, inclusive, que era pra contínuo, sabe? Não era aquele que parava. Até então eu tomava remédio, parava por uma semana e depois tomava de novo. Até então era esse. Aí quando eu fui trocar, porque na verdade é uma substância que me dá dor de cabeça, que agora eu esqueci qual é, se eu lembrar, eu deixo o nome aqui. Mas é uma substância que tem na maioria, tipo, 99% dos remédios. Então eu tomei. E é esse que geralmente, depois que tá grave, depois que pare, sabe? É que toma. Enfim, eu não sei exatamente, mas eu sei que não tem essa substância aí louca. E é pra tomar continuamente. Se eu tomar direto e você não menstruar. E aí eu falei, pronto, é isso que eu quero pra minha vida, porque eu não aguento mais menstruar, gente. Eu fiquei menstruada com 10 anos de idade. Tu pensa, hoje eu tenho quase 28. Então assim, eu não aguento mais menstruar. Tipo, eu odeio. Então eu comecei a tomar esse anticoncepcional, esse outro. E a médica falou assim, a gente tem 6 meses aí pra você, o organismo, né, se acostumar. Então é capaz de ter alguns escapes, né, etc. Eu falei, não, enquanto é isso, beleza. Um escapezinho aqui, outro ali, tá tudo certo. Mas gente, eu não parei de menstruar. Ao invés de eu não menstruar, eu não parei de menstruar. Eu sei que eu fiquei uns 3 ou 4 meses menstruando. Direto. Tipo, não tinha um dia sequer que eu não vinha. E tipo, não era escape. Uma coisa é escape, devia que negocinho nojentinho um pouquinho e tal, entendeu? Outra coisa, você vai realmente menstruando. Tipo, eu fiquei menstruando por 4 meses. Minha cara, eu já estava desesperada. Aí eu cheguei pra ela e falei, olha, não aguento mais ficar assim. Preciso parar com isso. Só que antes de eu ir na médica, na verdade, tem uma denda aí, antes de ir na médica, eu falei, eu vou parar de tomar. Porque eu fui marcar a médica, só tinha tipo assim, pra quase um mês depois. E eu falei, eu não vou ficar mais um mês ainda, tipo 5 meses menstruando. Vou parar de tomar, porque eu tava fazendo mal. Além de, óbvio, né, ser muito incômodo, eu tava comendo de ato e ter uma anemia, gente. Porque tipo, não era pouquinho, entendeu? Eu era tipo, eu tava desesperada. Então assim, eu marquei a ginecologista e já parei de tomar. E assim que eu parei de tomar, deu aí uns 2, 3 dias e a menstruação parou. Então eu vi que assim, realmente era do remédio, sabe? E aí quando eu voltei, aí ela falou, ah, então realmente seu organismo não se acostumou, tal, tal. Ela falou, olha, bem sincera, qualquer outro anticoncepcional, ou vai fazer isso que fez esse, tipo, não vai segurar a tua menstruação e você vai ficar menstruando direto. Ou então você vai voltar com a tua dor de cabeça. Aí o que eu fiz? Eu parei com tudo. Eu parei, gente, na intenção, minha intenção, eu quero muito colocar o de o Mirena. Tenho medo, tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque eu sou uma pessoa medrosa. Só de pensar que tem que colocar um negócio ali e ficar com aquele negócio ali, né? Tipo, né? Me dá um... Dá até um calor, assim. Mas tipo, minha mãe tem, minha prima tem, de várias pessoas tem, acho que a Michelle também tem. E todo mundo fala, cara, a melhor coisa que tem, blá, blá, meu organismo super se acostumou. Outra coisa, né? Tipo, cada organismo se acostuma de um jeito, né? Cada organismo corresponde de um jeito. E muita gente fala que é muito bom, realmente, tal. E a minha médica, inclusive, ela coloca no hospital, então assim, eu nem vou sentir nada, porque ela meio que dá uma sedaçãozinha, assim, básica. Então ela coloca sem eu sentir nada. Então assim, nem dor eu vou sentir. Então eu tô realmente pensando em fazer isso. Mas até então, eu não tô fazendo nada. Quer dizer, tô fazendo, mas enfim, não estou tomando nada. Isso já faz, gente, eu não sei, mas tipo, já faz muito tempo. Já faz o quê? Uns cinco meses, mais ou menos. Uns seis meses, por aí. Já faz tudo isso que eu estou sem anticoncepcional. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nunca pensei que isso fosse tão ruim. Porque como eu falei, assim, eu tomava anticoncepcional há muitos anos, então eu não sabia o que que isso fazia pro meu corpo. Na verdade, pra mim, não fazia nada. Tipo, eu só apenas tomava um remédio lá, maroto, tá tudo certo. Quando eu parei, é que eu me dei conta de tudo que ele fazia comigo e com o meu organismo. Muita gente fala da espinha, né? Tipo, nossa, eu parei e me deu muita espinha. Só que isso geralmente acontece com quem já tem problemas com espinha. Eu nunca tive. Nem na minha adolescência eu tive. Tipo, na minha adolescência eu tinha as espinhas que eu tenho hoje. Que é quando eu tô de TPM, parece uma ou outra e só. Mas, tipo, de encher o rosto de espinha e tal, eu realmente nunca tive esse problema. E continuo sem ter, mesmo depois de ter parado. Uma coisa que eu senti é que minha pele ficou um pouco mais oleosa. Eu sempre falei com vocês até sobre isso, né? Que minha pele sempre foi seca, né? Tipo, normal seca. Eu sempre falei isso aqui em todos os vídeos. Até que minha pele começou a mudar. E assim, eu não sei exatamente, não tem nada assim, comprovado cientificamente, né? Digamos assim. Mas foi muita coincidência. Assim, depois que eu parei de tomar o excepcional, minha pele ficou mista. Ficou mais mista, na verdade, né? Então, eu acho que foi por causa disso. Não sei. Muita gente fala que também sente diferença no cabelo. Eu não senti isso. Mas o que eu mais senti, gente, foi no meu corpo em si. Eu achei que eu desenchei. Vocês sabem que agora eu tô na academia, mas eu não tô com uma coisa certinha. Tipo assim, faz um mês quase que eu não vou. Então, eu não tô certinho, sabe? Tipo, eu emagreci demais. Na verdade, eu senti que eu desenchei. Essa é a palavra. Tipo, minha barriga, eu achei que desenchou. Meu rosto, meu braço. E vocês também comentaram muito isso. Tanto aqui pelos vídeos, tanto lá pelas fotos, né? No Instagram. Falando que eu achei que eu tava mais magra e tal. O que eu tô fazendo? E, gente, não tá fazendo nada. Assim, como eu falei, eu entrei na academia, mas eu não tô certinho. Acho sim que pode ter ajudado, mas nada muito certeza que foi academia, porque não foi. Porque eu não tô certinho, realmente. Minha alimentação, eu não mudei. Eu tento fazer sempre uma alimentação, assim, um pouco mais saudável, mas eu não sou a louca da salada, de comida da terra, nada disso. Eu adoro arroz, feijão, macarrão, gata frita, adoro chocolate. E é assim que eu vou vivendo. Obviamente, sempre balanceando tudo isso. Mas, gente, fatalmente foi isso. Fiquei chocada, porque isso é uma coisa que eu realmente não imaginava. Não imaginava que pudesse ser isso. Eu achei também que eu conseguia emagrecer mais rápido. Então, ó, fiquei doente aí um tempo, uns cinco dias, meio doentinha, não sei o que, não comia direito, pô, emagreci. Tipo, coisa que antes isso também não acontecia, sabe? Então, eu fiquei realmente muito chocada com isso. A libido melhorou. Gente, tudo melhorou. Tipo, eu tô assim, tipo, eu odeio anticoncepcional. Tipo, dessa forma, sabe? O meu medo maior era sobre o meu fluxo menstrual. Tipo, eu tinha medo de voltar com muita força, de eu ficar muito menstruada. Ou então, de não ter data certinha e ficar aquela loucura. Inclusive, é meio que normal acontecer isso no começo. Mas, comigo, gente, não aconteceu. É, tipo, regrado. Todo começo do mês, geralmente, é do dia certo, assim, ver minha menstruação. Tipo, certinho. Parece que eu tô tomando remédio, mas eu não tô. Tipo, eu fiquei chocada. E eu achei até que tava vendo que tava vindo menos do que antes. Tipo, o fluxo em si, sabe? Tá vindo até um pouco menos do que antes. Do que antes. Quando eu tomava até anticoncepcional, eu fiquei até, tipo, chocada. Espero que isso continue. Coisa que eu tô sentindo é que eu não sentia antes. 10 dias antes de eu menstruar, tipo, certinho, 10 dias, meus seios começam a doer. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Primeira vez que eu doer, eu falei, o que que tá acontecendo comigo? Que era, tipo assim, de bater água do chuveiro, doer. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Tá tudo certo? E aí eu perguntei pra ginecologista, ela falou que é super normal isso. Nos primeiros meses, doía muito mais. Tipo, era uma dor meio chata mesmo, de incomodar com sutiã, de, como eu falei, a água bateu, incomodar. E agora tá um pouco menos, mas eu acho até legal, porque meio que já é um alerta, sabe? Tipo, opa, daqui a 10 dias eu tô com a menstruada. Tipo, já é um alerta, assim, tô até gostando, tem uma relação a isso. Quanto a TPM em si, tipo, de comportamento, assim, de temperamental, digamos assim, pra mim tá normal. Minha TPM sempre foi, assim, aflorada, né? Digamos assim, as pessoas sofrem comigo quanto a TPM. E isso continua, não mudou, tipo, nem melhorou, nem piorou, tá? Mesma coisa. Mas assim, só coisas boas, realmente, pra falar, não tô falando pra separar a estomagem concepcional, não, tá? Pelo amor de Jesus, vamos com calma, tá? Até porque se você não quer foi com uma ginecologista, né, do meu lado, sempre falando se eu posso, se eu podia ou não fazer. Então é super legal você ter, é um acompanhamento com a ginecologista também. Eu quis fazer esse vídeo não é pra você parar, mas pra você ver como que foi comigo, tipo, eu não sofri. Tem gente que falou que passa mal depois que parou de tomar. Eu não senti nada disso. Tem gente que fala que desmaia. Eu fiquei morrendo de medo porque eu vi esses vídeos do pessoal falando que parou de tomar de concepcional depois de muitos anos, tipo, desmaiava do nada. Eu não senti nada disso, graças a meu bom Deus. Então eu quis fazer também por o contrário que é muito boa e pra gente trocar mesmo a experiência, sabe? Mas é pra você pegar, tipo, essa ideia, se você tem essa ideia, tipo, levar pro teu médico e falar, e aí, querido, o que a gente pode fazer pra melhorar ou não? Né? Enfim. Mas é isso, gente. Foi mais esse vídeo pra bater esse papo mesmo com você, bem papo calcinha, bem papo mulherzinha. Me conte aqui embaixo o que você faz pra prevenir os babies. Vamos bater esse papo, né? Eu acho super bacana. Eu tô super a louca disso. Como eu falei, eu quero colocar o Dio, então, tipo, eu tô pesquisando super. Me conte aqui embaixo qual foi a sua experiência. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso ter ajudado aí um pouquinho vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.